O senador Aécio Neves voltou a criticar, em Belo Horizonte, o uso de critérios políticos pela gestão federal para preenchimento de cargos do governo ou empresas como bancos e a Petrobras. Para Aécio, o tempo irá mostrar que o aparelhamento da máquina pública é ruim para o Brasil. O tempo é que vai mostrar isso. Nós não podemos ter ilusão de que, no primeiro momento de um governo recém-eleito, nós vamos ver todas as mazelas aparecerem. Mas, com o tempo, vai ficar muito claro que o governo do aparelhamento não é bom para o Brasil. O Brasil merecia um governo baseado muito mais na meritocracia do que na filiação partidária. E algumas áreas do governo, como essas que eu citei, seja a Petrobras, seja os bancos oficiais, deveriam estar imunes ou deveriam estar blindados a indicações, enfim, que não tenham na capacidade técnica a sua razão maior, e sim na indicação política.